A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que curte a minha parte pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Quando era mais bom, tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Quando era mais bom, tinha uma coisa mais bonita que era a situação Quando era mais bom, tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Quando era mais novo, tinha uma coisa muito bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação Tinha uma coisa mais bonita que era a situação e adoro fingerboard. Agora está mesmo, caralho, só da pista. E o meu setup é uma Behoney K4 com flatface G5. Do Brancotinho, sobre a mística eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e ponho a andar. Dispada a cinta, já creio que é rei da candala em mar. Não me obriguei a vir para a rua a gritar que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar. Buta Cinta é a chanta da ca Waite. Sim, eu não estou acertando. E aí eu não estou acertando a área que está. E aí eu não estou acertando. E aí eu não estou acertando. Então, eu vou dar acertando. É isto, não é? É isto, se quer. Olá pessoal, o meu nome é Bruno, eu tenho 20 anos, sou de Portugal, eu estou na equipa Lopro. Eu vou-vos mostrar o meu setup, é um Lopro K4, tem Lopro Tape, tem tracks regulares, tem O-rings, King Pins e tem rodas, neste caso rodas Teflon, feitas por mim, e basicamente é isto, espero que gostem da minha parte. Tchau. 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 Obrigado.